Música Processo de alargamento e extra-direção rotunda, Nicolau Lobato Comoro Batacitolo, continua láo. Iatinha Ne, Papa Francisco, se visita Timor-Leste, me apresenta aqui a data fixo. Relaciona a visita líder máximo Igreja Católica Ne, Dadauné, Companhia, Ralao Relar, Projeto, Alargamento, Estrada, Rússia e Rotunda, Nicolau Lobato Comoro, Batacitolo. Mas bem, a área Batacitolo, uma adat, a cidade e a infraestrutura ruma, não bem, mas o governo constrói, no área refere, continua a ler, o vendedor, é sida, não bem, mas cala o sida, nem negócio, no nemoço, a leixo, continua a soia, arbiro, e a fatem refere. Foi na lei, ministro da República, que afirma, o governo se ralou a justiçaão direita para a empresa Balon, o dia a dia a estrada e a área Cristo Rei do Locoan. Não foi na lei, nem most, representantes Santa Sé Timor-Leste, até tem, preocupação para a paninha, a tua visita Timor-Leste, mas garante a segurança, saúde, transporte, não garante a fatem digno para a marrota, não é bem, ele participa e a missa. Antes de ler, o espaço número, o 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 Cabral, a Nessan Vici, Coronel Osirau. Dereço de Mênes, Johnico Vicente, Gêmen.